Adoro ser chefe, detesto ser líder. Chefe, você fala assim, você vai fazer porque eu estou mandando, cala a boca. Esse é o chefe. O líder fala, vamos lá, tudo bem, a gente ir junto, tem conquistar, e é muito mais legal assim, e hoje em dia só dá para ser assim. Mas você falou isso, me lembrei de dois chefes que eu tinha, os dois chamavam o Paulo, os dois falecidos já por acaso. Um que eu gostava muito falava o seguinte, eu prefiro gente que eu precise segurar a empurrar. É isso, deixa o cara ir, deixa o cara arrebentar, não, peraí, segura um pouquinho. O outro chefe que eu achava que não tinha uma postura adequada falava assim, ele brincava com aquela placa de trânsito, na dúvida não ultrapasse, ou seja assim, não dê bypass em mim aqui. Péssimo, né cara, péssimo, deixa o povo brilhar. Então um bom gestor, um bom chefe, aquele cara que está seguro o suficiente, fala, deixa a moçada aparecer. Mais que isso, promove. Esse primeiro Paulo que eu falei, ele falava, isso aqui foi o Caldini que fez, ele dava o crédito para a equipe dele, você não pede crédito na hora que você faz isso, ao contrário, é o líder da equipe reconhecendo o mérito dos caras que estão com ele, é muito legal, e você conquista a equipe para você, os caras falam, pô, o cara é conta firme, o cara me abre. Então gestão é muito isso também.